Fala, família! Beleza? Galera, hoje é o vídeo da minha rotina, família. Agora eu acordei agora, né? Vou te dar uma... Deixa eu acordar. Então, família, quando eu acordo eu sempre arredo as persianas, né? A escrutina. Aba a janela pra entrar um vento. Dá uma olhada, dá uma minha vista, super incrível, top, top. Então, família, daí, eu ligo o rádio, né? Vou pegar ele. Deixa eu botar uma musiquinha, depois vou escavar os dentes. Tipo, não é uma música bruta aqui. Espera aí, deixa eu colocar uma música boa, né? Pra sair no vídeo bem... Nossa, vai ficar legal no vídeo. Espera aí. Rapidão, rapidão. Vamos ver qual que é essa do Henrique e Juliano. O cara tá tocando aqui. Uma caixinha cheia de relatos. No jeito de argumentos tão falsos. Então, galera, eu deixo assim, né? Daí, escutando a musiquinha, né, galera? Parredão, parredão aqui. Eu aumento um pouco, vou escovar os dentes, viu, galera? Tem que escovar os dentes, é importante. Primeiro por fora. Tá, vou escovar os dentes. Ó, galera. Então, galera, vou escovar os dentes agora. E depois eu tenho que arrumar o cabelo, né, galera? Olha isso. Olha isso. Nossa, tá estranhaço, velho. Então, galera, eu vou voltar quando tiver com os dentes escovados. Galera, já escovei os dentes, ó. Galera, agora... Galera, eu não vou arrumar o cabelo, na verdade. Eu vou... Mano... Vou botar meu chapeuzinho, que é um chapeuzinho. E, galera, também tem que trocar de roupa, né? Com os rotos do bichão. E, galera, também eu vou arrumar a cama, que é importante. Comer também, né, galera? Então, eu já volto com o chapeuzinho na cabeça. Ó. Então, galera, ó. Chapeuzinho, pá. Então, galera, agora eu vou... Ó. Vou tirar a camisa. É. Familiar. Botei. É, galera. Aqui na verdade tá... Mano, sério. Tá meio, meio frio só. Assim. Mano, porque hoje... Hoje... Hoje de manhã... Cara, aqui deu exatamente 3 graus, velho. Na moral, 3 graus. Galera, 3 graus. Cara, é muito, 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 muito. É muito frio. Ah, também, galera, esqueci de falar, mas arrumei a cama. Ó. Tem que arrumar, né, meu? E, galera, arrumar a cama é, tipo, fundamental, velho. Sério. Daí, aqui tá meu notch. Meu... Meu fone da Ranger. Meu mouse. Né, galera? E aqui tem o meu... Minha parede de Monsters. E, galera, isso aqui, tipo, um meio que... Meu... Meu canto sagrado do meu quarto, né, galera? É muito legal, ó. Tem... Uma santa. Tem uma... Um novo testamento do... Aqueles... Salmos e... Salmos dos Provérbios. Galera, esse aqui era um... Irmão do meu vô, galera. Daí... Eu ganhei um... Mano, é muito legal a escrita disso. Tipo... O que fala ali... Diz que... Muitos... São os inconformados com sua partida. Mais certeza de que foi... Chamado por Jesus. É, tipo, muito legal, galera, isso aí. Eu já li várias e várias vezes. Então, galera... Eu vou... Galera, eu vou lá... Comer agora, né, galera? Vamos ver... Galera, vocês vão ver... O que que eu como de manhã. Vamos lá, galera. É... Deixa eu ver... Vou comer... Peraí. Galera, vou preparar aqui pra vocês e já vou. Então, a família, basicamente, que eu como de manhã... Ou... Nem todas as manhãs eu como isso, mas... Quase todas as manhãs eu como... Simplesmente um pão... Galera, com ovo frito... E... Queijo. Né, galera? E... só. Tem vezes que eu boto um pouco de orégano no ovo... Ou... Tem vezes que eu como com presunto, mas... É sempre isso. E, galera... Eu tomo um café... Ó... Eu só boto o leite e o café. Sem açúcar, sem nada. Só leite e café mesmo. Que é bem bom, galera. Eu aprendi a gostar, né? Nessas semanas. E eu tô tomando direto. E é muito bom, galera. Ó... Sério. Tomem. É muito bom. Então, galera, eu vou preparar aqui o ovo frito e o meu pão. E depois eu volto com vocês com tudo eles prontos. É só montar o meu... Meu... Lanche. A família, uma coisa antes... Eu uso... Uma... Uma maionese zero, né, galera? Isso aqui é muito boa. Nossa. Galera, ela é melhor do que aquelas... As maioneses integrais... De... Tipo... Ela é zero glúten, zero lactose. É muito boa também. Tem um gostinho bom. Família, eu também uso pra... Tipo... Pra fritar melhor o... O ovo. Um... Aí do olivo, galera. Mano, é muito bom esses aí do olivo. Galera... Sério. Nossa. Muito top. Galera, eu vou... Acho que eu vou usar bacon também hoje. Eu vou fritar... Galera, geralmente também eu como bacon no meu café da manhã. Espera aí que eu pego o bacon. Galera, eu vou cortar o bacon em três fatias. Três tiras, né, galera? Não muito grandes, senão... Fica maior que o pão, né? E eu não quero isso. Então, galera, eu vou voltar com o ovo frito e o bacon. Valeu! Galera, eu vou tentar quebrar o ovo com uma mão. Cara, vai ser impossível. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá, moleque, ó. Ovo frito. E agora, só esperar. Galera... Mano, o ovo é muito rápido e já ficou pronto. Olha. Espera um pouco virar antes. Isso. Ficou pronto já o ovo. Galera, eu vou botar o bacon agora e o ovo no pão. Bele. Então, galera, já botei o bacon. Olha. Mano, o bacon, ó. Galera, três tirinhas bem finas, né, galera? Pra... Mano... Porque senão o bacon muito grande ele vai ficar meio estranho de comer, tipo, ele fica meio duro. Galera, eu gosto do bacon, tipo, naquela consistência crocante, sabe? Ele mais, tipo... Galera, maciozinho e tipo, não tão boa chute, sabe? Galera, agora é o preparamento... É a preparação do café, né? Um copinho, aqueles de... Aqueles, tipo... Vou tomar café mesmo, né, galera? E, meu... Mano, essa aqui é a pior parte, família. Sério, ó. Tu bota... Espera aí. Galera, não dá quando eu não consigo fazer isso com uma mão. Eu já volto com vocês. Então, galera, o café já foi despejado nesse copo. Olha isso. Vamos ver. Olha o vapor saindo, né? Mano... E agora veio o mais importante, galera, que seja... Eu acho que é o mais difícil que é despejar o leite. Mano, vai viver a mágica. Galera, agora vai ser a hora da mágica, meu. Pega a visão. Vou até... Isso aqui é incrível. Olha isso, galera. Tô em leite aqui. Olha, galera. Vamos ver se ficou bom, né? Ó. Cafézinho. Quá. Nossa. Olha a testa de obrigodinho. Hum... Galera, vou correr que a hora os bacon estão prontos também. Então, galera. Como vocês podem ver, os bacon ficaram prontos. E agora é pra assar pro pão e, meu. Depois é só comer, velho. Galera, lembrando, antes de você fazer qualquer coisa no fogão. Quando você terminar de fazer qualquer coisa no fogão, tem que desligar o fogo, né? A gente vai deixar a panela de cima. Olha, galera. Oxe. Vou desligar o fogo, né? Se não... Pra evitar de ocorrer um incêndio na casa, né, galera. Então, galera. Vamos ver como ficou o resultado final do meu super mega lanchão. E... Então, galera. Aqui, eu botei um pouco de maionese zero. As três fatias de bacon. O ovo. Embaixo do ovo, três fatias de queijo. Então, galera. Agora é só fechar. Mano. Vou botar 25 segundos no micro-ondas. E, galera. Tá feito o super mega power lanchão. Lanchão da manhã. E essa, galera. É uma rotina da manhã. Na quarentena. Que é mais louco ainda, velho. Ó. Ó. Vuxa. Então, galera. Tá pronto o meu lanche. E, galera. Eu não fui lá comendo agora porque é estranho pra... Né? Senão vocês aí em casa vão ficar com fome, né? Por isso aqui, meu. Vai estar incrível. Olha. Olha as sumacinhas. Olha isso. Então, galera. Eu me despeço de vocês nesse vídeo. Galera. Comenta aí embaixo se vocês gostam desses tipos de vídeos de DJ de vlog. E... Rotina, galera. Que eu posso fazer a rotina da noite. Rotina da... Essa aqui é a rotina da manhã, família. Eu posso fazer a rotina da tarde também, da noite. Então, galera. Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal, galera. E, galera. Eu quero bater minha meta de 500 inscritos até agosto. Eu acho... É. Eu acho que é possível. E... Eu sei que essa não é uma meta tão difícil de ser alcançada. E também, galera. Eu quero bater a meta de mil inscritos até o final do ano, galera. Mano. Porque, meu. Se eu bater... Sério. Vai ser... Mano. O vídeo vai ser pesado, hein? Hum... O cafezinho tá supimpo. Então, galera. Valeu e... Hum...